Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Vamos para mais um vídeo hoje. Hoje eu trago aqui para vocês seis plantas lindas de fácil cultivo que você pode cultivar como trepadeira ou também como pendente. São plantas lindíssimas, super ornamentais, de muito fácil cultivo. Para você que está chegando agora, meu nome é Cida, moro aqui na Alemanha, sou louca por plantas e gosto de compartilhar com vocês tudo o que eu faço aqui na minha floresta e também no meu jardim. Então gente, hoje eu gostaria de começar com uma planta lindíssima que ela fica maravilhosa pendente ou trepadeira. Vou mostrar para vocês aqui esta oia carnosa tricolor que fica maravilhosa pendente ou trepadeira. Aqui eu coloquei um tutor para ela subir aqui, porque eu estou tentando fazer todas ficarem com o tutor para ocupar menos espaço, pois trepadeira já pendente, elas já estão dando problema porque eu já tenho demais pendente. Então gente, essa é uma planta oia carnosa tricolor que é uma planta muito bonita, além de ter esse colorido maravilhoso, ela também floresce, uma flor maravilhosa que é a flor de cera. Esta minha nunca floriu, não sei a cor, mas só sei que ela é lindíssima, as folhas são lindíssimas com essa variegação vermelha e estas folhas verde e amarela. Então esta é uma das trepadeiras, que pode ser trepadeira ou pendente. E a nossa segunda, esta lindeza aqui, ela está aqui com um tutor que eu fiz de bambu, uma planta linda que é a jiboia, a famosa jiboia, mas a mãe dela está ali pendurada que eu vou mostrar para vocês. Esta é a filhinha que está aqui. Como eu tirei um galho muito variegado, eu estou fazendo ela subir e já ficou diferente as folhas aqui ó, depois que a gente colocou esse tutor. As folhas já estão bem maior. Olha que linda, muito bonita. Deixa eu mostrar a mãe dela para vocês, olha que linda. Então, esta é uma planta. Esta é uma planta que você pode colocar como pendente ou como trepadeira. Vou mostrar a mãe dela. Aqui está a mãe, é uma trepadeira, foi daqui que eu tirei aquela muda. Muito linda, está bem grande. Eu já enrolei aqui, porque estava lá no chão, lá no chão que estava. E eu já enrolei um galho enorme aqui ó, bem grande. Está tudo enrolado ó. Este aqui é um galho que está bem enrolado, está bem enrolado para cima. Este aqui também ó. Coisa linda, olha. Está bem enrolado porque ela já foi para o chão. Então, muito linda mesmo. Então, esta é a mãe, que está como uma pendente. E aquela pequena lá está como uma trepadeira maravilhosa. Que esta é a gibói. E aqui, é claro, eu tinha que pôr ela aqui no grupo. Esta é a filodendro micans, que também você pode usar como trepadeira ou pode deixar como pendente. Ela estava como pendente e eu fiz o replante esta semana. Fiz esse tutor para ela, que é asfagno, que é de musgo, né? Ó, este aqui você compra nas lojas. Você pode enrolar em um bambu, você pode também pegar uma talbinha não muito larga e pode amarrar também com um arame este musgo e fazer o seu tutor. Ou então, você pode comprar, só que normalmente este tutor custa um pouquinho, tem uns preços mais elevados, que são... Eu já vou mostrar qual tipo de tutor ali, que eu acostumo comprar aqui na loja. Então, essa daqui é uma micans, que é muito bonita essa trepadeira. Inclusive, esta semana nós fizemos um vídeo. Eu fiz o vídeo do replante. Ela foi com um vaso maior, porque estava num vaso bem pequenininho. E ela está super linda. Olha isso, coisa linda. Muito bonita. Então, é uma filo dentro, que você pode usar como trepadeira ou pendente. Gente, aqui a tendência vai ser crescer muito, que eu vou colocar ela no campo ali, para ela subir. Está muito bonita. Está super desenvolvendo. Agora, a primavera é maravilhosa, né gente? A primavera é fantástica. Onde tudo acordam. Então, todas as belas adormecidas acordam. Então, vamos para mais uma ali. Nós estamos na nossa terceira. Outra planta linda, né? Para ser usada como trepadeira ou pendente. Esta planta aqui. Maravilhosa. Linda demais. Ela está com umas folhas gigantes, que também é da família das jiboias, né? Mas é uma epipreno. Lindíssima. Esta daqui está desenvolvendo super rápido. Está com broto bem grande já aqui. Duas folhas novas. Essa acabou de sair. Essa daqui tem mais uma folhinha aqui. Ó. Muito linda. De tão fácil o cultivo quanto as parentes delas, que são as jiboias. De muito fácil o cultivo mesmo. E sem contar que tem uma beleza super exuberante. Super ornamental. Vamos para a nossa próxima. Essa daqui é outra parente dela, que é outra Sindapsus. que tem as folhinhas bem pequenininha. Essa é bem grande, ó. Tem umas folhas gigantes. E esta tem as folhas bem miudinhas. Bem pequenininha. Você também... Eu também vou fazer um tutor para ela. Eu já fiz o replante dela, ó. Ontem eu tirei... Ela estava num vasinho pequeno. Já passei ela para um vaso maior. E vou colocar também num tutor. Mas ela também está aqui como uma pendente. Muito bonita. Então, esta é uma Sindapsus. Uma parente da dona jiboia. E esta pequenininha também. Das folhinhas miúdas. Bem pequenininhas. Também é uma prateada. Linda. Vamos para a nossa última ali. E mais aqui eu tenho essa outra. Que é uma Maria Gata linda. Também é da família, né? Da... Da família das jiboia. É uma Sindapsus também. Uma planta muito linda. Muito ornamental. E de fácil cultivo. Essa eu não coloquei num tutor. Mas ela também é muito linda. Ela está com folhas novas. Está se recuperando. Estava bem feia por causa da primavera. Mas agora estão saindo folhinhas novas. Olha que lindeza. Está bem bonita. Então, pessoal. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, né? Para mostrar para vocês as nossas seis plantas pendentes. Que também podem ser trepadeiras. De fácil cultivo para dentro de casa. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa aí seu joinha. Seu comentário. Que é muito importante aqui. Para o desenvolvimento do canal. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.